Olha, um vazamento em uma galeria na Vila Cristalina, no bairro Água Mineral, na Zona Norte de Teresina, abriu uma cratera no quintal de uma residência e está ameaçando toda a estrutura dessa casa e de outras duas. Mais informações com Raimundo Lima. Desterro nos convida para entrar na residência e ver de perto o tamanho do problema. A cratera, que se abriu no meio do quintal, tem cerca de 3 metros de profundidade. Segundo a família, os sinais de que algo pior ia acontecer começaram no início do mês. No dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã. Estava chovendo? Não, não estava chovendo. Estava no jogo da Copa, né? E 9 horas da manhã, minha mãe estava no quintal. Quando a gente sentiu a pancada, a gente correu, o buraco já estava em uma cratera enorme. A prefeitura veio no dia seguinte e não fez nada. Só tirou foto, o engenheiro veio, olhou as casas e falaram que não tinha perigo nenhum. O buraco foi criado pelo vazamento de uma galeria de esgotos que passa embaixo das residências. Quando a gente chega aqui próximo do buraco da cratera, a gente percebe que toda essa área aqui apresenta muito risco. É um buraco com um diâmetro de mais ou menos 5 metros e ali embaixo a terra está toda molhada. Então, há sinais claros de que essa terra vai continuar desmoronando. Então, essa área que está pavimentada aqui é uma área que corre muito risco. E esses quatro imóveis ao redor também estão em risco de desmoronamento. O desmoronamento afeta quatro residências, onde moram 14 pessoas. De esterro, é uma das pessoas que não tem dormido, com medo da casa cair. Eu acho que só não se agravou mais, outras casas não foram mais atingidas, porque a água que passa por aqui, por baixo, é a água que vem de todo o bairro, de todo o Buenos Aires. Casas não foram atingidas, porque a gente passou o final de semana inteiro trabalhando. E aí, para tudo isso. A galeria passa embaixo da rua São José, na Vila Cristalina, bairro Água Mineral, na zona norte da capital piauiense. Esta não é a primeira vez que a galeria se rompe. Há exatos quatro anos, em dezembro de 2018, aqui nesta área existia uma residência. Um buraco na galeria se abriu e acabou engolindo a casa. Quatro pessoas da família que estavam no local foram levadas pela enxurrada. E por pouco, conseguiram se salvar. Dona Francisca lembra como tudo aconteceu há quatro anos. Está dando certo não, porque aqui eles têm que insolar isso aqui, botar a mesma do jeito que está aqui. Porque não é... Pavimento. É, porque para fazer, botar uma grama, não dá certo. Porque fica cheia de água, aí não tem para essa água correr, como ontem. Aquela chuva ficou cheia de água. E quando fica cheia de água, os meninos ficam brincando aqui nessa água. Caiu todo mundo com o menino, as corras delas, perdeu tudo. Perdeu o cama, perdeu o guarda-roupa, perdeu tudo mesmo. O que tirou foi só a televisão que ficou brincando na parede. Documentos, até dinheiro, foi tudo em água baixa. A situação já é caótica, já é de alto risco. Será que a prefeitura de Teresina vai esperar um desastre maior? Pessoas serem vitimadas para tomar alguma providência? Será que não é melhor prevenir? Já tem um problema lá, não dá para evitar o problema, já tem um problema. Mas, algo mais grave, não dá para prevenir? Será que não é mais inteligente? Será que não é mais sensato? Ou será que a prefeitura simplesmente não se importa com essas pessoas? Porque a impressão que nós temos, quando nós denunciamos tantos descasos da gestão municipal, é que o próprio prefeito e suas equipes simplesmente não se importam com o povo. Tem assessor para tudo quanto é, tipo de situação. A prefeitura deveria ter uma gestão organizada por áreas para socorrer a população. Os mais vulneráveis, que foram tão lembrados durante a campanha de doutor Pessoa em 2020. Mas o que estamos observando é realmente um desinteresse muito grande por essas pessoas. A gente denuncia ruas sem calçamento, problema de falta de estrutura em muitas residências que estão em áreas de risco, falta de transporte público, falta na educação, carências na área da saúde, enfim. É difícil dizer o que está funcionando plenamente, corretamente, no município de Teresina. E a sensação que nós temos, não só aqui como imprensa, mas muito mais a população, é que a gestão é simplesmente incompetente e não se importa, não tem sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo.